O amor de primavera Não termina no verão O óleo floreste O universo é só paixão Eu pensei que fosse um vazio Esqueci aquele dor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Um abraço Oh, 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 oh Ah, 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 ah Oh, 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 oh Ah, ah, ah Vem, vamos Coração que sai vencido Quase sempre tem ração Que a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a nossa escuridão Dá de volta alegria Hoje existe solidão Dá de volta alegria Hoje existe solidão Diz isso aqui Diz isso aqui Música Diz isso aqui Não existeست €3